E aí, tinha que dar na boquinha. E ela não ficava com ele, ela saía. É a depressão pós-parto. Também não é assim. Eu vou castrar. É a depressão pós-parto. Ai, seu, lambe. Toma que eu tenho esse. Lambe, seu filho. Ela que gosta tanto de lamber, ela acorda de noite e vem na cara da gente lamber. Ai, que linda. Ela tá meio somalenta ainda não. Olha os unhos dela feitos. Coitada, sai de uma cirurgia, vocês querem o que? Faz uma cirurgia de vocês. Já quer que, né? Então, você sai já passando. Então, é o problema que dá. Coitada, né? Tira essas coisas aqui que eu quero pedir, por favor. Meu amor, bebida. Você vai estar falhando esses negócios aqui. Cadê o pai? Cadê o pai dessas crianças? Então, é assim pra assim, viu? Quando eu preciso, o pai não dá. Não tem jeito, né? Olha, eu vou perguntar uma coisa pra você aqui. Sabe ali na Dog's Day? Você conhece a Dog's Day que a gente compra coisa ali na... De um ramalho? É um japonês que é do ano. É muito engraçado, né? Aí ele tava contando pra gente que esse gato, assim, de rua, quando era da cria, ele pega, ele leva... Macho. O macho leva os gatinhos bem longe. Você espalha os gatos com ela lá. Mas espalha bem longe porque se ele encontra nada de mamar, ela não entra no cio. Não. Eles não sabem. Não? Não. Ele pode levar longe até, se for o caso, de não querer... Cacria? Não, a questão não é essa. De sobrevivência mesmo. É, tipo, eu mato esse porque eu, sobra mais comida pra mim. É a natureza. Mas não de... Não de... Eu falei, nossa, mas até gato é assim? Não, não é isso não. Olha, cadê o meu mamãe vinheta? Eu tinha... Eu tava com o supradento, tinha um gato, um rajado. O Chico. Aí... Ela ainda tá treinando, fez a anestesia, tá? Mas já tava lá dentro. Nem... Nem deu, olha, verde, rajadão, assim, que a gente fez um pêner. Cuidadinho. Aí um dia tinha uma gata preta. Por isso que é bom, gente, aqui. Porque ela foi por lá. Aí um dia ela passou. Ele foi embora com ela. Não. Aí eu vi ela gordinha. Falei, nossa, essa gata tá preta. Ah, tem que ser do Chico. Não é? Gente, olha, é ruim. É isso mesmo. Chico, não. Não. Aí ele subiu, eu subiu, eu já subiu. Onde eu morava com o solgão. E eu tava passando roupa no lugar de cima. Será que não foi? Aí eu vi num telhado, numa casa lá, num telhado, ela deitava e lamento. Ela tá respirando bem. Gente, eu não chegue esse gato aí, a bebê. Tem ali em cima. Mas como eu subi lá, né? Eu vi a janela, ele falou assim, nossa, ninguém subiu. Não, você não tem noção. Depois eu, eu, eu sempre dormi. Mas você vê que ele é mais peladinho que os outros. Hoje tá cheio de pêner. Não sei. Eu tô aqui, ele lá. Quero vir atrás dele. Eu vi atrás dele, foi no canjote. Ficou, pulou, gente pulou aquele muro, pulou tudo com ele. Bem, você não acredita. Não acredita, não acredita. É o seu armário. Hã? É o seu armário. Não, entrou em casa, na grade, por exemplo. Gente, eu vi a cena, eu vi o palácio, não vi a cena. Não, você não acredita que era. Era a cópia do chico. Era a frita, assim. Acabou a porra. Gente, arranjada. Mas que ficou chiquinha depois, né? Ficou chiquinha. Não, eu tô falando de boquilhão, deixa a porta na boca e deixa eu ir embora. Acho difícil. Então, então, eu fiz vermelho. Então, eu fiz vermelho. Não, eu fui igual. Mas nem vou falar que nada. Não, eu falei, nossa, não vou nem reclamar. Não, eu falei, nossa, não vou nem reclamar. Mas você pode ver que não... Não, eu vi a cena. Ela nem voltava lá? Largou e foi embora? Ela não foi, então. Largou e foi embora. Não vi mais. Uma preta, bonita, assim. Parecia o... Parecia o bug. Parecia o bug, mas em preto, assim. E aí, como que vai embora? Não é? O que é que você passa a frente? Você tem que tomar banho ainda? Tem não, não. E agora? Quanto tempo você acha que a gente vai ficar? Eu não sei. Quanto tempo você acha que a gente vai ficar? Sim.